Hoje, vou ensinar a desenhar o Pedro, esse personagem que aparece no Jornal Pelúcia. Antes de eu falar os passos, se você não sabe o que é Jornal Pelúcia, entra no meu canal e você vai descobrir. Tá, o primeiro passo, galera, é como se você fosse fazer uma bola. Você ia fazer uma bola, mas aqui no topo você cancelou. Você pensou que você decidiu que não vai mais fazer. O segundo passo é você vai subindo aqui no topo, você faz a metade de um círculo e volta. O terceiro passo é fazer uma bolinha, bem aqui, como se fosse o nariz dele. O quarto passo é fazer essas orelhinhas aqui, na lateral da cabeça. Aí depois é só fazer esses olhinhos. Aí depois você pode pintar. As orelhas e o nariz dele é com esse marrom aqui, ó. É como se fosse um marrom bem clarinho. Ah, quase que eu esqueço, ó, galera. Ele tem uma linguinha vermelha, que eu não sei se aparece no Jornal Pelúcia, mas ele tem uma linguinha vermelha. E é assim que você se desenha o Pedro. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau. Tchau.